Bora saber, tá gente? A audiência de estreia de Rainha da Pérsia, nova novela da Record que estreou ontem. Hum, será que venceu o SPT? Olha só, gente. A estreia de Rainha da Pérsia manteve a média do horário e garantiu o segundo lugar ensolado na Granha São Paulo. A série escrita por Cristiane Cardoso marcou 5,7 de média com 7,2 de pico. Já o SPT, exibindo Romeu, Julieta e As Aventuras de Poliana, marcou 4,3 no confronto. E aí, vocês gostaram? Não, tinha do Rick Souza. Eu nem assisti. E ainda ele fica me perguntando se eu gostei. Ah, José Rubens, cada afronta. Enfim, eu vi uma chamada ou outra dessa produção, né? Assim, bem feita, né, José Rubens, né? Muito dinheiro do dízimo, né, fã? Muito bem feita, muito bem gravada, né? Eles foram lá pra um lugar aí gravar, acho que foi em Marrocos, enfim. Bem legal, bem interessante, tem bons autores, né? Eu já falei isso várias vezes, que a Dabaturgia da Record tem bons autores. O problema é que eles não são bem aproveitados com personagens realmente muito interessantes e ficam presos no mais do mesmo. Mas, afinal de contas, né, José? As contas chegam e tem que ser pagas. Mas, enfim, eu quero saber de vocês. O que vocês acham, né? Vocês que, de fato, assistiram. Me contem aqui. Não sei nem o que comentar, né, José? Porque, tipo, é mais do mesmo, né? Já é a terceira vez que a Record refaz a história de Estéia. Então, tipo, daqui uns 10 anos eles refazem de novo. Me conta aqui embaixo, gente. Você assiste Reis? Você vai assistir A Rainha da Pérsia? Enfim, você assiste Apocalipse, que passa mais cedo? Enfim, só tem trama bíblica boa na Record, né, José Rubens? Enfim, só tem trama bíblica boa na Record.